6h46 da manhã, tamo junto galera, canal clandestino channel o canal da cambada, acabei de entrar na rodovia aqui agora, tinha ninguém, pensei, epa, é hoje, pelo horário né, é bom hein, tá vazia né, acho que os caras acabaram de bater ali agora, ali ó, 2 caminhãs e 1 carro agora fodeu aqui né, porque fechou as 3 faixas, vamos jogar aqui pra direita, pra esquerda né, pra gente sair fora aqui ó, o outro ele engarrou lá na traseira do caminhão ali, achando que o caminhão tá parado lá né, olha a mistureba que o povo faz, olha lá, cruz, o caminhão passando, o cara vai entrando né, acha, opa, ele vai parar né, a preferência é de quem tá, não é só de cara né, quem tá entrando tem que esperar né, só que o cara vai só ir em bicando né, vai em bicando, vai em bicando, quando o caminhão chega e bum, cata e vai empurrar pra frente né, é, vai dar até medo agora, o que vai virar isso aí pra trás agora, questão de 5 minutos, a fila vai chegar lá em Dover, esse lugar aqui já, antigamente eu vinha aqui pra, acho que aqui é esquerda se eu não me engano, deixa eu ver se é aqui, não, ali não tem nada, com a TNT né, a gente vinha carregar na empresa que tem por aqui assim, eles devem vir ainda né, também não é nessa entrada aqui, por aqui assim né, tem uma empresa, uma fazenda ali, cheio de galpão dentro, acho que nessa aqui agora, dá ali mano, é aí mesmo, entrava ali, ia lá em cima e carregava lá, só que nós vamos reto, tem um cara chato pra caramba ali, nossa senhora, muito chato, cidade de Wickford, Wickford Business Park, Shockgate Industrial State, bora por aqui, Russell's, Russell Garden, o nome da empresa é Limão, Lemon, o primeiro limão que a gente vê é lá, se for laranja, tá errado, tem que ser limão, tem que ser limão, e aí 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 Capital Entrance Corporational Tem algumas empresas aqui dentro CH Robinson Openwood Hurricane Way Hurricane Way Não é ali, é mais pra frente Na veba tá falando que é mais pra frente Vamos embora, é mais pra frente Ali tem uma plaquinha Volvo Service Frio motor top, tá escrito ali embaixo Shifting Imports Tem bastante empresa aqui Russell Interiors, não sei o que lá das quantas Negocinho de roupa pra noiva Tudo menos o limão O empregador tá falando pra cá, né Então, vamos pra cá Aggregate Perkins Travis and Perkins Fitness, não sei o que lá das quantas E nada do limão Rock Door Nada do limão Jones Blinds Limão que é bom, nada Furniture Onde diabo vai ser isso agora? Acho que ali eu não posso virar Vamos virar assim mesmo A rua é essa daqui, né Seu que lá das quantas, segura das quantas Emotinho, segura das quantas Contrato no segura das quantas Motex Alemo, já vi lá na frente Limão Achamos Achamos o limoeiro É aqui, é a primeira vez que eu venho aqui, ó Eu, vocês, todo mundo Eu, vocês, todo mundo Eu, vocês, todo mundo Vamos lá na reception Oito e vinte e oito da manhã Temperatura entre três e quatro graus Estamos aqui na A-34 A-34 Autostrada A-34 Vamos ali carregar a telha Em Binam A fila é porque a cambata está saindo aqui, ó Por isso que está essa fila aí, né Todo mundo indo trabalhar, né Todo mundo indo ganhar o dinheirinho, né Tá certo Vamos embora Usina nuclear ali Hoje está um dia aí, meio que Tá de boa, né Tá frio pra caramba Um vento frio Ou melhor Vento gelado Já tem uma cara já também aqui A gente não vem aqui nessa Nesse Binam aqui Pra carregar, né Não sou muito fã de carregar ali não Porque Ou melhor É até de boa, né Porque onde a gente vai entregar Lá é rapidão, né Lá a gente chega lá É questão de cinco minutinhos E se carrega, né É bem rápido O que eu não gosto aqui É da amarração aqui, né Porque a cinta Eu não tenho aquela Aquelas Cantoneiras, né Pra colocar nos pallets Então além de usar bastante cinta Pra amarrar A cinta passa no meio Das telhas, né Então você não pode apertar ela demais Porque senão quebra as telhas tudo Aí já na direção Já tem que, né Ir de boa Pezinho de moça Porque já os pallets Não é muito fixo, né Ele já mexe um pouco A única vantagem É lá embaixo Lá aqui Pra se carregar É dois tempos Chegou, desamarrou Descarregou Vazou Ah, esse também Tá levando uns pau Atrás aí, ó Só que é bem fininho O dele, né Fininho Mas comprido É, aqui a gente Já tá quase chegando Ali, ó Acho que essa Rotatória aqui É direita, né É ali mesmo Galpão aqui da Poche Concessionário Ou mecânica Não sei o que que é, né Aí aqui A gente entra no meio Do matinho Nove horas Apesar acho que Espero eu que já O forte dos caminhões Já vazar tudo Ou não Não parece que não Tá lotado Lá lá o tanto Vamos fazer o guardinha Aqui Que horas são Quatro horas e dez minutos De direção Vamos encostar nesse posto Aí agora Charnock Richard Ainda falta Trinta milhas Ainda, né Não vai dar pra chegar No cliente Quarenta minutos ainda Tem daqui até lá Olha o que que a gente faz Aproveitar que tem um posto Aqui Tem até um KFC Nós encostamos nele Aqui agora Já vai lá Já comprou as duas Coxinhas pra queimar O Bottons Aquelas Coxinhas de frango Apimentada E vamos fazer aí Uma pausinha aí De meia hora E pra gente Prosseguir a viagem Vai de freio motor Welcome brake O que que tem aí? O Eitros Burger King Subway KFC Hotel E o Costa Pra caminhão Onde que é? No Lee No Park Oversize only Acho que pra caminhão Ah, tá lá no fundo Lá Tem que abastecendo Nem nada Só dar um pulo Ali no banheiro Mesmo ali Pra dar uma enxaguada Na cara Esticar as pernas E depois a gente Toca o barco Foi de estacionamento Mais sem vergonha Esse daí A outra saindo ali Eu vou pegar o lugar dela Parada gente De caminhão Mais crota Ainda bem que O outro aqui Saiu agora Da feirão Aí tá passando roupa Mais pra lá A vaga Tá mais pra lá Aí oi Agora nós Imbicamos certo A vaga A vaga A vaga A vaga A vaga A vaga Ela foi Bom, vamos lá, colocar na pausa, tomar aquele café, como eu falei, esticar as pernas, porque tem 4 horas que nós estamos dirigindo, 4 horas e 15 minutos, vamos lá dar, comer alguma coisa e a gente prossegue que já está, já está perto já, jogar um pouco dessa bagueira fora E ajeitar a cabine, né, porque está só bagunça Chegamos aí na cidade de Blackpool Borrow of Field Filled, Filled Vamos começar já a colocar o papelzinho aqui, com as informações que nós vamos precisar Foi uma caminhada boa, hein, caramba Se vocês colocarem aí O giro foi Boston Começa a semana, né Boston Liverpool Ou melhor, Peterborough Ou melhor, lá o pátio de casa Peterborough, Peterborough Boston Boston Liverpool Liverpool Lá pra baixo pra Plymouth Plymouth, a gente subiu até Newport, no Gales Aí de Gales, né, de Newport foi pra Gloucester Gloucester pra cima aqui de novo, em Blackpool Tipo, a gente fez isso aqui, ó De baixo Pá, 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 pá Praticamente a semana toda a gente rodou a metade da Do, da Inglaterra toda, né Ou melhor, quase a Inglaterra toda Só faltou um pedacinho lá pra cima da Escócia agora Rodou pra caramba Volverão aí Já tá com 41.347 km Já rodados, né Geralmente as viagens em mias são sempre breves, né Bem curtas, né Tipo Dirigir uma, duas horas Aí descarrega Aí recarrega ali Já vai pra outra Mais uma, duas horas dirigindo Depois já chega em casa, né Essa daqui foi bem puxada Essa semana aí Não tá reclamando não Que de vez em quando é bom, né Dar uma Uma espairada no crânio, né Ver alguma coisa diferente, né E sai daquela Daquela muvuca ali de Londres, né Tipo lá no Galhos Eu gosto pra caramba de ir lá Ué De carudão mesmo assim Chega e entra, como é que é Aqui pelas informações O pouco que tem Tá escrito Acho que é um A construção do De um posto de gasolina Do Morrison's, né Morrison's Petrol Filling Station Velocidade aqui é 30 milhas E pelo que eu vi O aeroporto tá aqui do lado O aeroporto de Blackpool E a E o mar, né A costa tá bem aqui, né Achei já Olha ele ali, ó É só quebrar aqui e chegamos Nossa senhora Pensa no cansaço A bundinha do avião Lá na frente, lá, ó Helicopter flight Hangar Moriço está aqui Moriço está aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí É só abrir aí, né? Vamos chegar lá e perguntar. Vamos chegar lá e perguntar. Cadê os piões? Estou vendo ninguém trabalhando, não é que é? Williams. É ali mesmo. O cara já me viu lá em cima. Pela pergunta aí lá.